Fala galera do Nós Nerds, aqui é o Cris, o Cris Eba, estou aqui com uma pessoa que dispensa apresentações, mas eu tenho que apresentar mesmo assim, Carol Costa da Higiene Brasil, tudo bom? Olá, tudo bem e você? Tudo jóia, Carol. Vamos lá, quando a gente contou no grupo do Facebook que até essa entrevista um monte de gente mandou pergunta, então eu queria começar agradecendo a todo mundo que mandou, o João Paulo Pádio, o Adriano Reis, o Paulo Mendes, o Fernando Paes de Barros, não quero esquecer ninguém, o Neri Feitosa, o André Barroso e o Felipe Negrão. De todos eles, vocês não têm vergonha, tudo que vocês perguntaram a Carol já respondeu na entrevista com o Carneiro, que vocês assinam o canal e vocês não viram, vocês não têm vergonha. Ou então eles viram e aí pra poupar trabalho eles só repetiram. Não, eu não vou perder seu tempo perguntando de novo, eu vou botar o link da entrevista do Carneiro aqui embaixo, se vocês quiserem vocês vão ver. A única pessoa original foi o Yarley, que mandou um abraço pra você. Ah, é fofo, eu adoro o Yarley, um abraço pra ele também. Então eu vou rasgar essas perguntas do pessoal e eu vou falar de coisa muito mais legal do que eles perguntaram, dessa história de como você começou e tal, não sei o quê. Carol, me fala desse seu cabelo, cara. Que coisa incrível. Juro, gente, toda vez que eu encontro a Carol eu tenho vontade de pôr a mão, assim, eu falo assim, posso encostar? Gente, ó, mas é tingido, ó, já tá até com a raiz aqui, vocês sabem que não é natural, né? Não, a gente sabe, mas deve dar um trabalho infernal pra manter isso. Dá um trabalhinho, dá um trabalhinho. Mas fica legal no vídeo, muito legal. É, era preto aí, eu sempre quis ir pro Rúvio, aí um dia eu falei assim, vou arriscar, só que aí a galera gostou tanto que eu fiquei. Recebi tanta gente falando que tinha ficado bom, que aí acho que agora eu não consigo mais sair, vai ficar assim um bom tempo. Pra sempre. Talvez. Se bem que eu ainda quero pintar de umas cores meio doidas, assim, sabe? Fazer um colorido, um azul, quem sabe? Não sei, vamos ver a coragem aí. Tipo da Bárbara Gutierrez. Tipo da Bárbara. Meu, o cabelo dela, assim, tem todas as cores que eu já quis pintar na minha vida, ela já fez, cara. Eu olho aqui e falo, eu falo que sensacional isso. Ah, tenta um dia, faz uma metinha, começa aos poucos. É, então, é que no que eu trabalho fica meio estranho chegar com o cabelo azul Smurf, assim, que é meu sonho de consumo. Mas eu achei na internet, depois eu posso até mandar pra você, tem tipo uma cera que você passa no cabelo, lava e fica, e parece bem legal, assim. Ah, é? Quem sabe? Vou tentar. Mas, bom, eu gosto de moda, eu gosto dessas coisas, vou continuar nesse assunto, porque a entrevista é minha, o pessoal não mandou pergunta boa. A vontade, estamos aí pra isso. Carol, assim, você, toda vez que você tá no Daily Fix, a gente vê aí que você tá sempre com um look diferente, descolada, vários estilos e tal. O que você curte? É assim que você se veste fora também? Você curte esse tipo? Você que monta seu figurino, é isso? Sou eu que monta meu figurino. Meu figurino é basicamente esse, é camiseta de jogo, de filme, de série, calça jeans, é isso aí. O que é bom, porque combina com a proposta do Daily Fix, inclusive. Quando eu comecei, assim, a gente tinha meio que um... Eles perguntaram, né, como eu costumava me vestir, justamente porque todo dia eu tenho que estar na frente da câmera. Seria uma preocupação, né, gente? Óbvio que às vezes eu quero estar só com o meu moletom, sem nada no rosto, mas não posso, né? Eu ainda tenho que fazer alguma coisa apresentável. Mas é basicamente isso. Se você vier de moletom, ninguém vai reclamar, Carol. Te garanto. Ah, não sei, né? Não vou arriscar, não, mas quem sabe um dia. Eu vou vestir que gurumi, sabe? Boa. Posso vir também aqueles... Boa. Eu falo, eu também adoraria trabalhar no lugar que eu pudesse vestir minhas camisetas divertidas, assim, todo dia. Eu gosto muito de camiseta, cara. Eu adoro. Ainda mais essas coisas, assim, engraçadas, alguma mensagem legal, assim. Eu gosto muito de camiseta que tem crossover de game, sabe? Sei. Eu tenho uma de Bioshock, que é Bioshock e Portal ao mesmo tempo. E é bem legal. E aí sempre a galera fica, nossa, onde você comprou? E às vezes eu nem sei, porque eu fico pegando em várias levas que eu vejo na internet. Às vezes eu nem sei onde eu peguei, mas é legal. Não, é muito louco. É muito louco. No final, a gente acaba tendo mais camiseta legal do que dia pra usar, né? Exatamente. Mas vamos lá. Já que a gente tá tricotando, falando dessas coisas, eu queria falar com você. A gente sabe, todo mundo sabe que você tem um relacionamento amoroso de longuíssima data, que você vive postando em rede social, entendeu? Inclusive eu estou aqui com a razão do seu afeto. Cadê? Pra você dar um depoimento. Estou aqui, momento emoção. Carol, aqui está o seu amor. Meu Deus. Olha só, cara, eu tô emocionada. Eu faço uma deparação. Eu não tava preparada pra tanta emoção, assim. Vai começar a cair uma chuva de papel laminado aqui, né? Eu não tava preparada. É tipo o João Kleber aqui no Nois Neves. Cara, eu amo o Paçoquita. É sério, as pessoas acham que é mentira. Inclusive a Paçoquita veio falar comigo porque me marcaram no Twitter alguma coisa da Paçoquita. Sério? Sério, e eles vieram falar comigo por inbox. Eu tô achando que eu vou receber Paçoquita aqui, cara. Eu tô muito realizada. Não, essa aqui eu comprei pra você. Quando eu te encontrar, eu te entrego. Jura? Promete? Tá fechado. Então, ok. Quer dizer, na verdade depende se você vai acertar as perguntas no final da entrevista, entendeu? Ai, meu Deus. Agora a pressão tá ardente. Agora eu preciso acertar. Valendo, Paçoca. Bom, eu ia te perguntar qual a sua marca predileta, mas já que a Paçoquita entrou em contato com você, é melhor eu não criar discórdia com esse assunto. É, né? Não vou falar, mas eu tenho um amor por todas, assim. Perfeito. Bom, saindo de outros assuntos, vamos falar do que o blog é feito mesmo, que essas coisas nerds aqui. A gente sempre gosta de perguntar o seguinte, né? Porque todo mundo começou em algum lugar. Ou é game, ou é quadrinho, é desenho, é mangá. Qual foi seu primeiro veneno, assim? O que que te viciou primeiro nesse mundo nerd? Olha, é complicado responder, porque como eu já falei, né, em outros momentos, eu já meio que nasci no meio disso. Porque meus pais tinham um Dactar, então eu já cresci jogando videogame. Eu, assim, as primeiras memórias que eu tenho é de estar jogando junto com os meus pais. Então eu acho que talvez esse tenha sido o meu primeiro contato. Só que videogame foi uma coisa que cresceu comigo, porque eu sou filha única. Então, como eu falei, meus pais já tinham. Depois eu tive meu Super Nintendo e aí fui indo. Jogava com os meus primos e tudo mais. Então era uma coisa que eu não vi nem como uma escolha, sabe? Não foi uma coisa que um dia eu falei assim, olha, eu quero ver o que é isso, quero fazer. Eu meio que já cresci na área. Na época, quando eu era um pouco mais nova, que eu vejo que eu meio que escolhi, eu gostava muito de quadrinhos. Era uma coisa que eu ia atrás mesmo, eu comecei a me interessar. Eu desenhava também bastante. Antes de fazer jornalismo, inclusive, eu achei que eu ia para alguma área de ilustração, mas acabei abandonando a... Acho que a minha vida artística não é muito tão boa assim, né? Então a gente sempre tem um pouco de bom senso. e sempre gostei muito de filme, de, sei lá, de ler e tudo mais e ao mesmo tempo que eu sempre estava jogando. Aí quando virou algo profissional, eu acabei focando mais na área de jogos mesmo, que acho que era... Tem mais espaço em ter essas outras opções e era uma coisa que eu já gostava. Foi... Fluiu, assim. Foi uma coisa bem natural. Ah, legal. E hoje em dia é tanta coisa que tem que escolher as batalhas, né? É série, é filme, é quadrinha, é mangá e falta tempo para tanta coisa, né? Isso que é complicado. Às vezes eu chego em casa, eu falo, meu, eu vou relaxar. E eu tenho, tipo... Eu terminei a faculdade ano passado. E eu tenho mais de 40 livros e, tipo, HQs que eu comprei ao longo dos 4 anos de faculdade. Então eu falei, quando eu terminar eu vou ler e tal, até agora. E tem um monte de jogo também que está, tipo, na lista. A famosa pilha da vergonha, né? Exatamente. Você olha, você fala, meu Deus, eu preciso dar um jeito nisso e nunca arranjo a tempo. E aí, às vezes eu chego em casa e falo, o que eu vou ver primeiro? Não sei. Eu me conto também tentando equilibrar os hobbies, assim. Já que você falou nisso, eu vou perguntar, qual que é o jogo que te dá mais vergonha de estar na sua pilha até hoje, desses da pilha da vergonha? Ó, falando desse ano, não sei se me dá vergonha, mas eu queria muito ter jogado em mira automata e eu ainda não joguei. Sim. É, eu acho que esse é o, ele está no comecinho, assim, e até agora eu não peguei. Então eu acho que eu falaria a ele, ou o Final Fantasy XV, porque eu comecei a jogar e não terminei. É, esses jogos tomam muito tempo, né? Então, e aí ficou lá, e eu acho que esse é o que me deixa mais, assim, porque esse eu ainda comecei, eu ainda cheguei, tipo, estava a 3, 4 capítulos. Sentiu o gostinho, né? E não fui além, então acho que esse, pensando agora nesse ano, esse é o que me deixa mais apegado, assim, me dá uma vergonha de não ter terminado. É, eu não joguei nenhum dos dois, então estou na mesma vergonha que você, relaxa. E falando de jogos, a gente perguntava uma coisa que muita gente não considera que é game, que são jogos de celular, mobile. Você joga alguma coisa? Não. Mobile, não. Nenhum? Nada, cara. Não. Tranquilo. Eu acho que eu já tive fase, assim, mas... Eu tive a fase de Angry Birds só, mas isso há muito tempo, e porque... Mas, assim, não tem game nenhum. Clash Royale eu comecei a jogar uma época, porque eu apresentei um evento aqui só para mulheres, e era uma palestra com mulheres, e tinha algumas partidas de Clash Royale, e na época eu comecei a jogar, mas aí também não fui para frente, não. Eu não sou muito jogando celular, não, viu? É, eu também sinto falta de um controle. É. E perguntar outra coisa, você já sonhou com algum jogo de videogame que você estava jogando, ou que você estava dentro do jogo, de ter jogado muito? Já. Eu já sonhei... Eu já sonhei com Tomb Raider, que eu estava, tipo, nos mesmos cenários, assim... Eu adoraria essa Lara, mas não foi bem isso que aconteceu, mas eu lembro que eu estava nos mesmos cenários, se eu não me engano, era do quarto, do quarto jogo, o Last Revelations. E eu estava... Eu lembro exatamente de ver as pedras, assim, uma parte específica lá que tinha tempo, e eu tinha que correr para pular, e eu lembro de ter sonhado com esse cenário, e já com Resident Evil, que não foi nada legal. Mas tudo bem. É, eu já sonhei com o Super Mario do Nintendinho, assim... Mentira! Quando eu peguei emprestado do meu primo, porque ele, acho que não pude, sei lá, reprovou numa prova, alguma coisa assim, e não podia jogar. Eu peguei emprestado, eu joguei que nem um louco, assim, de noite eu sonhava, assim, eu acordava pulando nas caixinhas, assim... Mas você sonhava que você estava jogando, ou que você estava dentro do jogo? Que eu estava dentro do jogo. Que eu estava pulando nas caixinhas, assim... É, não, não foi tão legal. É. Não foi pior do que sonhar, sei lá, com o Nemesis te perseguindo, eu imagino. Não, com certeza não. Com certeza as tartaruguinhas são menos assustadoras que o Nemesis. Bom, falando de jogos também, o Felipe perguntou isso aqui, mas já estava na lista. Recentemente você fez o cosplay da Aloy, né, que foi super bem elogiado, e na BGS você estava de Trees. Sim. Né? E então eu preparei uma lista aqui de várias personalidades ruivas... Que eu poderia fazer? ...já aproveitando a pegada do seu cabelo, pra perguntar se você faria ou não faria. Então vamos lá. Então vamos botar uma lista rapidinha. Primeiro, Joana Dark, do Perfect Dark. Faria, inclusive já pediram pra eu fazer. Maravilha. Lilith, do Borderlands. Faria. Faria também. Vamos lá. Gente, eu gosto de cosplay, então acho que é difícil eu falar algo que eu não faria. Ah, eu preparei algumas aqui pra você falar não, relaxa. Ai, meu Deus. Ah, tem a Rainy, do Blood Rainy. Não sei se combinaria tanto comigo, não. É, ela é meio... Mais estilo baioneta, assim, eu diria. É, mas... Não sei. Falei que ia te pegar? É. Eu não tava... A Claire Redfield, do Resident Evil. Eu faria, inclusive, já foi... Eu já preparei esse cosplay na época que eu tinha um cabelo... É que ela tem um cabelo mais castanho, assim, né? É. Mais pra um castanho meio avermelhado. Mas é... Há muitos anos eu comecei a fazer um... Comprar as coisas pro cosplay dela, mas acabou não me engano. Eu tinha um grupinho. Mas aí não foi. A Misty, do Pokémon. Ela é ruim. Ah, eu não... Mas eu não faria, não. Indo agora pros quadrinhos. A gente tem a Era Venenosa. Eu gosto dela. Não é... Eu faria outras personagens. Eu faria ela só pelo visual, mas eu gosto mais de outras personagens do que dela. Tipo a Viúva Negra. Faria a Viúva Negra. E todo mundo me pede também. E do X-Men a gente tem várias. A gente tem a Jean Grey, a gente tem a Vampira, a gente tem a Mística. Todas. Mas sabe qual que eu mais gosto? Se fosse... Se fosse... Assim, eu gosto bastante da Jean Grey também. Mas eu, na verdade, eu acho que... Eu gosto muito... Ela não é ruiva, mas eu gosto muito da Kitty. Da Kitty Pryde. Sei. E eu sempre me... Sei lá. Me reconheci mais com ela de todos. Então eu gostaria de fazer ela. Ah, cosplay é isso, né? Não é só parecer. Também você tem que se identificar com o personagem, curtir. É o que eu falo. A gente teve até uma discussão ontem no podcast. Que cosplay não é fantasia. É outra história. Exatamente. Uma coisa é fantasia, uma coisa é cosplay. São duas coisas totalmente diferentes. Exatamente. Às vezes acontece. Às vezes você vê em eventos gente que tá com a roupa, mas parece que ela não tá confortável em estar ali. E aí perde toda a graça, assim. Tu faz o negócio justamente por gostar do personagem. Por se identificar de algum modo. Eu gosto muito mais quando eu vejo um cosplay que às vezes a pessoa não é tão parecida. Mas você vê que a pessoa tá tão feliz de encarnar aquele personagem por um dia. Ela tenta fazer os trejeitos e tudo mais. Eu acho muito mais legal do que às vezes um que tá perfeito e você vê que a pessoa tá fazendo super na obrigação, sabe? É. Com certeza. Com certeza. Eu tenho essa pegada. Quem mais a gente tem aqui? A Mary Jane Watson, do Homem-Aranha. Ah, com certeza também. Gosto dela. É menos. Tem a Velma, do Flintstones. Ah, ela é engraçada, né? Ela é meio, sei lá. A Ariel, da Pequena Sereia. Poderia ser. Teria que ser. A Thaís, ela tá muito mais. A Thaís do Inside é muito mais Ariel do que eu. É verdade. É verdade. Ela daria uma excelente Ariel. Com aquele cabelo que ela tá, tá legal. E a Ana, do Frozen, que tá todo mundo pedindo pra você cantar, você quer brincar na neve na CCXP esse ano. Gente, eu não canto bem, olha, eu não faria isso com vocês, tá? Por amor, eu não faria isso com vocês. Mas cosplay, quem sabe? Quem sabe? É. Tem alguém que eu não falei que você morre de vontade de fazer cosplay, que você quer fazer num futuro próximo? Batgirl. Mas eu tinha Batgirl. Eu tinha Barbara Gordon aqui. Eu pulei. Faria super, Barbara Gordon. E eu gosto muito da Erlequina, não versão filme. Eu gosto da versão clássica mesmo, da roupa mais circense, digamos assim. Não sei. Não sei nem explicar, mas aquela roupa mais pitoresca. De chapéu, aquela coisa toda. Eu acho muito legal. Eu tenho vários, tem action figures, tem bastante coisa dela em casa, eu faria essa versão também, assim, legal. Que legal. Então, fica a dica aqui também, de todos, se você quiser pegar algum desses. Tem o Blanca também, que é ruivo, mas do Street Fighter, mas eu acho que esse não... Eu preciso comer um pouco mais de feijão, acho, pra fazer o Blanca. Exatamente. Não sei. E aí, se prender o cabelo, fica o Hulk, assim, então já... Olha, eu acho uma ideia. É, quem sabe na próxima BGS eu invista nisso. Fica a dica, né? Bom, mudando daqui totalmente, vamos falar um pouco de séries. E uma série muito legal que estreou esse ano, que vocês até foram numa festa, foi a do Stranger Things. Sim. Sim, foi bem legal. A festa ou a série? Ou os dois? Os dois. A festa, olha, Netflix faz umas festas que parabéns, viu? Gostei muito. Foi muito legal, tava super imersivo, porque tinha um Demogorgon enorme, tinha vários cenários característicos da série, estavam reproduzidos lá, então foi bem legal. E a série virou um xodózinho meu também, eu gosto bastante. É, dá pra perceber que quando aparece no dele e fica, você fala toda cheia de amor da série. Não dá pra disfarçar. Não. É, bem legal. Quanto tempo você levou pra assistir a segunda temporada? Você sentou e foi numa sentada só ou demorou um pouco mais? Foram em duas, porque a gente da imprensa recebe, a gente consegue assistir alguns episódios, né, com antecedência. E como a gente ia fazer um IGN Hype, que é o podcast, antes de estrear, na verdade no dia que estreou, porque estreou numa sexta-feira, né? E aí a gente já queria assistir antes pra poder falar da série, sem dar spoilers, mas pra poder falar o que a gente achou. Então eu vi os quatro primeiros antes de estrear, um dia antes, e aí na sexta-feira eu vi o restante. Foi quase de uma tacada só, tipo, só dormi, acordei e vi o restante. E a tensão de ver quatro episódios e saber que não dá pra ver o quinto? É horrível, cara. E que não dá pra comentar, não dá pra falar nada pra ninguém. É, porque a pegada da Netflix é, se quiser, você vai numa sentada só, não tem essa de, ah, aguarde próxima semana, que nem o Game of Thrones, uma coisa assim, né? Não, é, isso é muito bom. Eu sou muito ansiosa, eu gosto de pegar, tem muita série, justamente por não ter muito tempo livre, tem muita série que eu vejo depois de, tipo, tá acabando, já acabou a série, aí que eu pego pra ver e eu sempre faço maratona, porque pra aproveitar o tempo livre, que às vezes você pegar um só, você acaba num vinga, né? Às vezes você não consegue ver o depois e tal, então eu prefiro maratonar também. Ah, e pra entender também é muito melhor, assim. Bem melhor. Um Game of Thrones que leva três meses, é um monte de personagens, você dá uma maratona e fala, ah, isso aqui aconteceu faz duas horas atrás, não, tipo, três semanas atrás, porque tem feriado nos Estados Unidos, aí não passa, não sei o quê. Fora que é super complexo, né, meu? Às vezes quando tem aqueles viatos, de uma temporada pra outra, eu não lembro nem quem é quem, o que que aconteceu aqui, é bem complicado. É isso aí. Do Stranger Things, quem que é o seu personagem predileto? Dustin. Tirando o Dustin, eu sabia que você ia falar Dustin. Por que? Não vale. Deixa eu ver, tirando o Dustin. Não, não precisa responder, o Dustin é o showdozinho de todo mundo. Não, não tem como, ele é o melhor personagem, ele é muito fofo, muito fofo. Ele é muito bom. E dos adolescentes, Jonathan ou Steve, quem você gosta mais? Ah, então, já perdeu um ponto aqui. Não, mas então, ó, porque assim, o Jonathan é um crush da primeira temporada. É. O Steve é muito chato na primeira, e ele ficou legal agora, ainda mais gostinho que ele fez com o Dustin. Então, eu comecei a gostar dele, mas como um brother, assim. É, eu sou o time Steve. Sério? Opa. Mas desde o começo? Não, não, no começo eu confesso que eu não gostava de nenhum dos dois, mas aí eu achei que ele ficou mais legal. Você viu, não sei se você viu, acho que eles falaram isso naquele documentário depois, mas parece que ele era pra ser o grande vilão, assim, né, no arco ali dos adolescentes. E aí depois eles colocaram o irmão da Mad Max pra fazer, porque acho que a galera acabou gostando muito de Steven pra deixar ele como vilão. É, o cara tem um taco de beisebol com prego. Não tem como não gostar de um cara que tem um taco de beisebol com prego, porra. Pois é. Ó, quase lembrou do Megan aí, hein, que não é bem prego, mas foi ali uma... É, verdade. O Megan The Walking Dead tá quase na... É isso aí. Mudando pra algo totalmente diferente que ninguém deve ter te perguntado. Outros hobbies, além de videogame, dá tempo? Não. A gente tenta às vezes. Eu gosto bastante de ler, como eu falei, gosto bastante de quadrinhos. Então, quando eu consigo uma férias, quando eu tô de férias, ou sei lá, vou viajar e vou ficar na estrada um tempo, eu levo. E prefiro esse tipo de coisa, assim, esses momentos pra conseguir colocar esses hobbies em ação, porque não resta muito tempo, não. E eu gosto bastante de música, então às vezes eu simplesmente fico parada, tipo, ouvindo música, eu fazia aula de violino, então na época que eu conseguia tocar, era um hobby também, então quando eu tava de boas, eu dava umas treinadinhas lá, mas a falta de tempo é bem cruel. É complicado. E agora eu vou falar de uma coisa que nós que somos nerds, a gente não pratica esportes. Você gosta de assistir algum esporte na televisão? Então não. Não? Não. Você joga algum no videogame? Não. E na vida real, menos ainda, né? Menos ainda. Olha, eu gosto muito de... eu gosto de pismo, na verdade. Quando tem... eu gostaria muito de ter aula de equitação, porque eu acho muito legal. Então, se eu tô, sei lá, passando pela TV, ou tipo, Olimpíadas no gelo, patinação no gelo, eu acho isso legal. Mas de esporte, eu não... Tanto que nas minhas aulas de educação física na escola... Você pegava testado médico. Eu pegava testado, eu matava aula, tipo, em qualquer lugar escondido pro professor não ver. E aí é engraçado que um dia o professor chegou em mim e falou assim, olha, não tem como. Eu sei que você não gosta, mas eu preciso te avaliar de algum modo. Então, você quer, sei lá, jogar xadrez? Eu falei assim, ah, então pode ser. Porque eu gostava de jogar xadrez. Entendi. E aí, graças a isso, eu virei, eu consegui, tipo, medalha de ouro no Interclass, olha só. Que legal. Ele deu um espacinho. Então, assim, não é que eu sou tão sedentária, assim. Você joga xadrez. Exato. É um esporte, é um esporte. É, eu concordo. Se videogame é esporte, xadrez é esporte também. Exatamente. Vamos lá. Vou pras perguntas do pessoal, as boas. O JP perguntou se tem algum canal de games que você gosta de acompanhar, algum youtuber que você admira, daqui ou gringo? Daqui ou gringo? Ah, eu sempre, é que eu tenho medo de citar e acabar deixando gente de fora, assim. Tem problema. Mas eu sempre vejo aqui, eu sempre vejo, tipo, coisas de colegas de trabalho mesmo, eu sempre vejo a galera do Voxel, do Jovem Nerd, eu sempre tô dando uma olhada em gameplay, tipo, meu, tem muita coisa legal. É que, eu, geralmente, às vezes eu vou mais específico, assim, não tem, pela falta de tempo, não tem um canal que eu assine e assista... Frequentemente. Frequentemente. Geralmente, quando eu quero ver um gameplay, assim, tem algumas coisas que eu falo, ah, vou ver, dar uma olhada nisso daqui ou naquilo, é, é muito, é muito de momento mesmo. Tem algum canal americano, gringo, que você acompanha? Acompanhar, acompanhar também. Não, eu via, há muito tempo, via muito do John Tron, sabe? Sim. Eu via bastante o canal dele porque eu gostava das coisas que ele fazia, de toda a narrativa que ele constrói, assim, pra fazer os vídeos, mas faz muito tempo também que eu não acompanho. Procura o Gamer Ranks, é muito legal. Vou ver. É um americano. Extra Credits eu também gosto de ver bastante. Qual, desculpa? O Extra Credits. Sim. Porque tem, eu gosto das análises e tudo mais, e acho que é, assim, de cabeça, gente, eu sou muito com isso de memória, mas de cabeça é basicamente isso. Legal. Agora eu vou pra última pergunta antes do ping pong que a gente vai fazer aqui. Valendo a paçoca? Oi? Valendo a paçoca? Valendo mais do que a paçoca. A gente aqui no, uma coisa que a gente perguntou pra todo mundo na BGS, né, a gente fez até um vídeo super legal porque aqui no Nos Nerds a gente é muito contra essas coisas de framework, de polêmica, o pessoal chama a gente de zentão, entendeu? Que nem o Carpenedo, abraço pra ele, adoro, entendeu? E a gente gosta, a gente acha que videogame é esse lugar, que nem a gente falou, a gente não joga esporte e a gente, hoje em dia com live, com PSN, a gente acaba conhecendo muita gente, assim, é o nosso parquinho. Sim. Porque antes desceu pro parquinho pra fazer amigo no Play, hoje em dia a gente faz amigo online na internet. Tem algum amigo seu, assim, que te marcou que você não conhecia antes na vida real, que você conheceu através dos games, jogando, online, alguma coisa assim? Ah, eu acho que a maioria eu conheço, eu sempre jogo com pessoas que eu conheço, que eu tenha, sei lá, algum tipo de contato, mas o que me marca na verdade, e eu acabo considerando essas pessoas dos jogos também, do mundo dos games, mesmo que eu não jogue junto, é o contato com o público. E é em BGS, em eventos assim, eu acabo conhecendo pessoas que falam comigo pelo Twitter direto, ou mesmo no Day Fix, em comentário, em comentário no site. E é muito legal quando essas pessoas chegam pessoalmente e falam, ah, oi, sou eu, sou fulano do Twitter e tudo mais, é bem legal. Então, eu acho que a BGS me marca muito, não só pela correria, pela doideira que é que bril o evento, mas justamente pelas pessoas que eu conheço lá, sabe? Que vêm falar comigo, que assistem, e é bem legal. Tem muita gente incrível, assim, que acaba virando amigo pra vida mesmo. É, eu acho muito legal isso dos games. Eu falo assim, os meus amigos que eu mais converso, um mora no Pará, um mora no Rio, outro mora em Curitiba, outro mora não sei aonde, Paulo Mendes, é o pessoal que eu falo toda semana, e eu, assim, a maioria deles eu conheci esse ano na BGS. Aham. E aí você fala, isso eu acho muito legal do mundo dos games que a gente tem. Eu acho também, você acaba criando umas relações fortes, assim, que surgem justamente de um momento de descontração, de brincadeira, e é muito legal isso. É isso aí. Maravilha, agora vamos para o momento mais tenso da entrevista. Ai, meu Deus. Que são essas perguntas. Respira fundo, Carol, fica tranquila. É só opinião pessoal sua que a gente vai perguntar aqui, mas existe resposta errada e você vai ser avaliada por tudo que eu te perguntar. Ai, Jesus, tá, vamos lá. Estou preparada. Pronta? Pronta. Vamos lá. Star Wars ou Star Trek? Star Wars. Boa. Star Wars predileto? Ah, aquele momento que vamos crucificar, velho. O terceiro, da primeira trilogia. O Retorno de Jedi? É. Boa escolha. Personagem predileto do Star Wars? Han Solo. Jar Jar Binks. É o Lord City ou só um mala sem alça? Eu não odeio o Jar Jar Binks, tadinho. Ele é um mala sem alça, mas tadinho. Eu tenho dó dele. Todo mundo odeia tanto ele, mas eu não queria ele do meu lado, porque ele é muito chato, é um pobre. Boa. Desenho animado de infância ou de adolescência predileto? Ai, é um só? Pode falar dois, vai. Não mudou nada. Três. Cara, tá, três. Dog Funny. Nossa! Amava. Via muito. Fantástico Mundo de Bob. É, no carrinho lá. Ai, meu Deus, deixa eu só mais um. Olha, eu acho que um vazorzinho. Tá. Eu tava entre isso e Cat Dog porque eu gostava, era um que eu mais assistia, assim. Entendi. E é que nem Evolution. Aquela só é que fala mais um fora da regra, assim. Só três. Não, tudo bem, tem problema. A resposta certa teria sido Thundercats ou Tartarugas Ninja, mas eu vou aceitar as suas respostas. Agora, seriado de infância predileto? De infância, infância? É, ou adolescência, assim. Não vale Stranger Things, não vale Walking Dead, não vale Game of Thrones. Olha, eu gosto muito de Friends, que era anos 90, mas eu gostava muito de Verônica Mars, que passava no FTC. Muito bom também. Eu amava a Verônica Mars, cara. É legal, é legal. Ator e atriz prediletos? Ator? Eu acho que meu ator preferido é o Ian McKellen. Atriz? O cara só fez papel top também, né? Só, meu. Mas ele é muito fofo, cara. Nossa, eu tenho vontade de abraçar ele toda vez. Eu queria que ele fosse, sei lá, meu vô, meu tio. Atriz, eu acho que a Audrey é Burnie, porque eu gosto bastante dela. Maravilha. Harry Potter, personagem predileto. Tem? Ou você não curte Harry? Eu curto. Mas é que eu não sei se é muito... Eu gostava muito... Quando... Pode pular, se você quiser. Fala, pula. É que sabe de quem que eu gostava muito, cara? Hã? De Snape. É, gosta não se discute. Quando eu era mais nova, eu adorava ele. Sei lá. Eu gosto da Luna. Eu acho ela muito legal. Ela é, ela é mesmo. Ela é totalmente pirada. É que, assim, depois que eu fiquei mais velha e fui vendo de novo, minha concepção ia mudando. Mas eu lembro do... Quando a primeira vez que eu li, eu gostei muito dele. Eu gostava, achava ele todo misterioso, uma coisa assim. Eu não sei, eu gostava. Legal. É, Snape. E Senhor dos Anéis, quem que é seu predileto? De personagem? Ah, mano. Tipo, bem doce, né? Acabei, gente. É, então. Perdeu a graça. Fica meio complicado. Mas eu gosto muito do Aragorn também. Ele é legal. Marvel ou DC? Ih, rapaz. Ou pula? Eu posso... Aquelas respostas em cima do muro. Posso falar quadrinhos da DC e filmes da Marvel? Pode. Tá valendo. Beleza. Super-herói predileto? Homem-Aranha. Boa. Não sendo Batman, tá valendo. Vilão predileto? Coringa. Desculpa. Não tem problema. Ele bate no Batman, é o que tá valendo. Você odeia tanto o Batman, assim? Não, eu só acho que ele é supervalorizado demais. Todo mundo adora o Batman. Eu não acho que ele não tem nada demais. Mano, ele só é rico, cara. Se eu fosse rica também, eu ia ser muito foda, assim. É, então. Eu acho que ele é um garotinho mimado, que cresceu educado pelo mordomo, entendeu? É, é verdade. Não, é verdade. Eu gosto dele, mas é real. Ele é muito... Ele é mimadinho mesmo. Obrigado, Carol. Eu vou fazer um gif disso. Não, pelo amor de Deus. Eu sei. Nunca mais eu vou fazer fazer o cosplay agora de Barbara Gordon. Qual é o seu Funko predileto? Dos que eu tenho? É. Ai, meu Deus. Calma. Cara, eu tenho... Dos que eu tenho... Eu tenho uma Arlequina Bombshell que eu gosto muito. Uma versão Bombshell, porque eu gosto bastante da... Sempre gostei da Bombshell, de todas as heroínas, porque eu gosto muito da arte e tudo mais. E aí, quando eu vi que tinha o dela, nossa, fiquei louco. Então, acho que foi o meu preferido. Nunca vi esse. Qual o seu Pokémon predileto? Eu tô vendo que tem um Pikachu aí no fundo. Tem, né? É. Ele tá aqui pra cenografia. É. Ah, eu vou no Charmander. Porque era quando eu era mais nova, era o que mais me apegou. Eu sei que tem melhores, mas foi o que mais me pegou quando eu era novinho. Eu assistia e eu queria muito ter um. É, eu sempre fui do Bobassauro. Ah. Ele é fofo, tadinho. É. Gato ou cachorro, Carol? Cara, olha que engraçado. Eu tenho que fazer uma revelação. Eu já tive 23 gatos. Eu era a tia louca do bairro, que tinha gato. Isso vai dar um gif mais legal do que você falando no Batman. Mas, então, aí que nem a coisa é complicada, porque apesar disso eu sou muito mais... Eu gosto muito mais de cachorro. Entendi. Mas eu não fiz 23 gatos. Não me perguntem como, não sei o que aconteceu, mas foi isso. Vamos lá. Tá acabando. As duas últimas são super fáceis. Ai, já vi que é difícil. Quem foi a pessoa mais divertida que você já entrevistou? Mais divertida que eu já entrevistei? É. Porque você faz um monte de entrevistas. Se é alguma que você lembre que você deu muita risada e tal. Ai, meu Deus. Gente, minha memória é muito péssima. Cara, eu não sei. Eu devia ter mandado a pauta antes pra não te botar nessa saia justa. Próxima vez a gente faz certa. Porque aí eu penso antes. Eu não sou assim tão rápido. Olha, eu não sei se eu vou lembrar de uma pessoa específica agora. E não sei se é válido pra resposta. Mas assim, eu sempre faço as lives aqui do Higiene. E eu sou sempre eu que... Quer dizer, sempre não. Mas geralmente eu que apresento. E é bem legal, cara. É muito engraçado. As próprias pessoas aqui do Higiene, quando a gente vai fazer live, é uma coisa muito zoeira. O Petró, ele é muito engraçado. A gente tem essas zoeiras na rede social da Richa. Mas eu adoro fazer as coisas ao vivo com ele. E entrevistá-lo durante as lives porque eu dou bastante risada. Entendi. Então, de cabeça, agora eu vou falar isso também. Ponto pro Petró. E quem foi a pessoa mais legal que já te entrevistou, Carol? Ah, você, claro. Essa valeu 532 pontos, essa resposta. Deixa eu fazer a soma aqui. Você totalizou 847 pontos, Carol. Aê! Te dá direito a um abraço e duas paçocas. Ah, são duas, meu Deus! Gente, ainda bem que eu fiz a resposta certa, meu Deus! Viu como foi fácil? Foi a mais rápida que você respondeu. Você vê? Foi a mais sincera. É verdade. Obrigado, Carol. Eu assim, ó, nem pensei. Veio do coração já. Ah, super obrigado. E também já queria pegar e te agradecer pelo tempo, pela entrevista, pela diversão que foi aqui. Que pra mim foi muito legal te entrevistar. Ah, obrigada a você pelo convite. Achei muito divertido também. E tô sempre aí. Sempre que quiser bater um papo, tamo aí. Maravilha. Você vai pra CCXP semana que vem? Eu vou. Ainda não sei exatamente os dias, mas estarei por lá. Devemos nos ver lá também. Eu tô indo pra lá sexta-feira. Bom, eu acho que eu vou estar lá na sexta também. A última coisa que eu vou te pedir, Carol, porque assim, eu sempre faço que nem todo mundo fala assim, eu peço pro pessoal dar like, se inscrever no canal, não sei o que, e ninguém faz. Então eu vou pedir pra você, pedir pro pessoal fazer isso pra ver se dá certo agora aqui no canal. Será que dá certo? E se não der? Não sei. E se alguém se inscrever? Gente, não façam isso. Se não der certo, a culpa é do Eduardo, que criou o blog, que inventou o nome ruim, entendeu? Ó, gente, se inscrevam aqui no canal dos Nós Nerds. Ó, clica, não sei onde eu vou botar, mas ó, vai ser por aqui. A gente põe em algum lugar aí. Isso. Aí você clica no sininho pra receber notificação. Por favor, deem like nesse vídeo, deixem seus comentários, deixem seu apoio, o que você quiser, porque eu estou, sabe, lutando por duas paçocas aqui. Então, por favor, dê like, pelo menos pra minha paçoca, ok? Carol, super obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Nos vemos em breve. Um beijão. E galera, até mais. Até. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma